1, 2, 3, 4 E aí manos, aqui é o Nero, tudo bom pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô aqui no canal Mais um episódio da nossa série de Terraria Mobile 1.4 no modo Master Mode, beleza? E dessa vez galera, finalmente eu vou fazer a nossa bota, beleza? Nos episódios anteriores aí eu mostrei como pegar o Lava Charming Que eu não tava conseguindo nesse mundo, eu explorei pra caramba Esse mundo aqui, não consegui achar Então eu tive que apelar pra uma seed que é a certeza que tem E se você não viu, vai lá, beleza? E também no último episódio eu consegui esse telefone celular, beleza? Que dá todas as informações aqui no canto direito, mano Olha o tanto de coisa que tem, é muita coisa Então galera, bora lá Aqui ó, amuleto de lava, beleza? Juntando com, cadê? Amuleto de lava com botas congelantes Com qual mesmo? Preciso perguntar pro guia, velho Cadê? Guia, qual é a coisa que eu preciso? Preciso dar botas de lava Botas de lava junto com o que? Lava Charming com o que? Lava Charming com Com botas de obsidiana Então, bora tentar achar isso daqui, mano Beleza Temos aqui uma bota de andar sobre a água E Vamos fazer aqui a bota de obsidiana, beleza? Que vai o Lava Charming também Aqui ó Botas de obsidiana com Lava Charming Só juntar botas de andar sobre a água Com Uma caveira De obsidiana Pra lá pegar obsidiana Beleza E bora fazer aqui As duas botas que precisa Primeiro Vamos fazer aqui Essa caveira de obsidiana Que é com 20 obsidians Bora aqui fazer O As botas Beleza Vamos fazer aqui a bota de lava E agora A terra Sparkbutt Que é a bota Terrarisca Que é o pior nome do mundo GG Fiz, mano Fiz Meu Deus, cara Peraí Eu tenho que Eu tenho que ver aqui Qual o melhor encantamento Pra ela, véi Deixa eu ver aqui no Goblin Deixa eu ver se ele tá pra cá Tá aqui Ele vive aqui, mano Beleza Vamos ver aqui como fazer Caraca 33 ouro Não, tá bom Tá bom isso daqui, véi Caraca, véi 33 ouro Onde já se viu, viado? Tá, vamos ver aqui Como é que é Ó Deixa eu ver aqui Dá pra ver, né? Ó Tchum, tchum, tchum Ó, é verdinho agora, mano O bagulhinho Que Da hora, véi Isso é Muito da hora, véi Olha isso, véi Que Incrível, viado Bom, galera Agora, véi Estamos em poucos passos De finalmente entrar no Hard Mode, beleza? Então Já deixa o seu like aí, véi Pra gente conseguir Entrar no Hard Mode E Tamo junto Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dê seu like Inscreve no canal Tamo junto Valeu Falou E fui E aí Tchau Tchau.